O Atlético nessa temporada, ele se encontra numa posição um pouco diferente do que em outros momentos, até dessa fase vencedora que o clube vem vivendo. Porque se a gente parar pra pensar, é um Atlético que ele não é mais aquele franco atirador, não é mais aquele time, ah, o que conseguir tá bom, sabe? É um time que tem responsabilidade, é um time que investiu consideravelmente, mas como é o início de uma mudança de perspectiva na questão da montagem do elenco, como é o início de uma mudança de perspectiva na hora desse investimento mais considerável que o Atlético fez em 2022, mas é algo novo, é um Atlético que ainda não tá do nível das outras equipes, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, que são equipes que vêm investindo há algum tempo, são equipes que vêm buscando a montagem desse elenco, já tem algumas temporadas. E se você pegar o próprio Flamengo como exemplo, eu tava no esporteiro ativo, quando o Flamengo começa essa série de investimentos maiores, traz Arão, traz Guerreiro, traz Diego, e o Flamengo ele demora a conquistar, o Flamengo ele demora também a entrar nesse grupo de times mais relevantes de protagonistas do futebol brasileiro. Eu acho que o Atlético entra até mais preparado e entra até de maneira mais breve, porque o Atlético era um time que fazia muito com pouco, em alguns momentos fazia muito com muito pouco. A Sul-Americana da temporada passada acho que mostra isso, um time bem limitado e mesmo assim o Atlético consegue um título relevante, um título sul-americano, o Atlético é bicampeão da Sul-Americana, graças a 2021 também, e aquele elenco tem sua parcela de responsabilidade. Mas como vocês já conhecem todo o nosso proceder, o nosso quadro, a gente não vai ficar enrolando não, vamos mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, e vamos trocar uma ideia aqui em relação a 10 verdades sinceras que a gente separou para esse Flamengo e Atlético, um jogo pegado, um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo gostoso de cobrir, contra o adversário de um nível muito bom, mas um jogo gostoso. E a verdade número 1 é a seguinte, o jogo de Gida no Maracanã é pior para o modelo de jogo do Atlético. Eu vou começar com um pezinho no chão, porque desde que o sorteio aconteceu eu fiquei um pouco receoso com essa questão. Eu senti assim que não encaixa, não tem o famoso encaixa. Porque se a gente joga o primeiro na baixada, a gente constrói nosso resultado na baixada, sabe? Eu acho que enfrentando o Flamengo é mais importante e mais fácil você construir um resultado do que você se manter vivo. Porque o Flamengo é um time muito mortal. O Flamengo é um time que vem melhorando muito na temporada, mas tem essa taxa de mortalidade alta. O Atlético vai ter que saber jogar, vai ter que saber fazer falta, vai ter que saber reparar jogo, fazer cera. O jogo não pode ter fluidez. A gente contra o Botafogo inclusive reclamou muito. O jogo não está tendo fluidez, o jogo não está tendo fluidez, o jogo não está tendo fluidez. E o Atlético precisa ser malandro a esse ponto, na hora de enfrentar o Flamengo. Se o jogo acontecer, quem vai ser beneficiado vai ser o nosso rival. Número 2. Se existe um técnico ideal para um mata-mata contra um time superior, esse técnico é o Filipão. Tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, finalista de Eurocopa, campeão de Copa do Mundo. O Felipe Scolari é quase o sinônimo de Copas, né? E existem alguns segredos de como se jogar uma Copa que nem eu e nem você a gente sabe. Mas o Filipão ele sabe e vai levar isso para o vestiário do Atlético. Se vai fazer feito, se não vai fazer feito, aí eu já não sei. Mas eu lembro de algumas campanhas recentes do Filipão em Copas, principalmente com o Palmeiras, onde ele é campeão em 2012 daquela Copa do Brasil, com um time inferior, com um time ruim, bem ruim, mas era um time bem copeiro, que se superava. O próprio Palmeiras de 2018 chega na semifinal da Libertadores bem, como melhor campanha, como um time que se impõe ao longo da competição. Então, assim, de alguma maneira o Filipão tem um domínio daquilo ali. Eu não posso nem falar de maneira mais profunda, que eu não sei. Mas que o Filipão sabe, ele sabe. Número 3. Lembra sempre de comentar aqui embaixo qual é a verdade que você mais concorda, qual é a verdade que você menos concorda, beleza? Número 3. Nos confrontos recentes pela Copa do Brasil, é o confronto que o Flamengo chega melhor. Eu acho que o Flamengo chega melhor que em 2020. Chega melhor em 2021, chega melhor que em 2019. Muita gente vai falar, ah, mas Thiago, 2019 não foi aquele ano que o Flamengo ganhou tudo? Foi. Mas o Jorge Jesus tinha acabado de chegar, era um outro momento, com o Abel, o time oscilava bastante. Acho que o Flamengo está no ápice da temporada, está com vários jogadores jogando muito, entregando um auge técnico ali. E eu acho que o Atlético vai ter que se abelidar com isso. É mais um desafio para esse confronto que já é cheio de desafios. Número 4. Bento vai ser mais exigido que no jogo contra o Palmeiras, que até agora, para mim, desde que o Bento virou o titular do Atlético, o jogo mais relevante do Bento foi contra o Palmeiras. Foi muito bem no Atletiba, foi muito bem contra, sei lá, deixa eu pensar outro jogo, contra Fortaleza, foi muito bem contra o próprio Libertar, sabe? Mas eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, o Bento garantiu. O Bento foi um goleiro grande, um goleiro que garante jogo. Enquanto o Flamengo, a gente vai precisar desse goleiro grande, o Bento tem boa estatura, bom físico ali, para as defesas, para a impulsão, boa envergadura, para sair na bola aérea. Então, assim, o Bento é um cara que eu vou olhar com bastante carinho para esse confronto. Número 5. Tiago Heleno retorna em um jogo que a gente vai precisar de um líder da defesa? Eu sempre falo para vocês. A melhor maneira de você impactar positivamente uma defesa a curto prazo é trazendo um cara que sabe ser esse líder, que sabe trazer concentração para os caras. Então, ah, o Tiago Heleno não está bem fisicamente. Assim, é o que menos importa. Se o Tiago Heleno conseguir chegar e fazer os caras ficarem concentrados, se o Tiago Heleno chegar e conseguir fazer o time do Atlético ficar bem ligado no jogo, eu já acho que é um mérito absurdo, assim, do Tiago. Número 6. Hugo Moura é o ponto de equilíbrio para evitar que o melhor jogador do Flamengo tenha liberdade. Quem é o melhor jogador do Flamengo? Pelo menos, para mim, é o Uruguai, o Jorge André Arrascaeta. Jogador de assistência, de gol, sabe? O cara decisivo, que cresce no momento grande. E, assim, o Hugo Moura, que é uma ex-cria do Flamengo, inclusive, é cria do Flamengo, né? Ex-jogador do Flamengo. Ele vai ter essa responsabilidade. Eu sinto que o Hugo Moura, ele vem crescendo, vem jogando melhor com a bola. Vai ser um jogo que a gente vai ter muito pouco a bola, sabe? Mas o Hugo vai ser importante nessa proteção de área, vai ser importante também na transição, saindo da pressão. Hoje, o Hugo Moura, querendo ou não, dos jogadores mais importantes do Atlético. Número 7. Terence precisa de uma bola para ser decisivo e a gente precisa do Terence decisivo. Acho que essa verdade já diz tudo. Eu sempre falo, comenta a verdade que vocês mais concordam, a favorita. Essa é uma das favoritas. Porque o Terence, ele não vai ser o cara que vai ficar com a bola por, sei lá, 3 minutos, mas ele vai ser o cara que, quando a bola certa chegar, ele vai fazer acontecer. E eu acho que vai ser muito uma jogada de linha de fundo com cruzamento para trás para o Terence chegar batendo. Eu não sei por que. Eu estou com essa jogada na minha cabeça. Eu estudei. Acho que o Flamengo não marca bem essa jogada. Acho que a gente pode explorar bem essa jogada. O Terence é um cara que já tem alguns gols assim com a camisa do Atlético. Estou muito ligado nessa jogada. Se acontecer, lembrei de mim ao longo do jogo. Número 8. Canobio tem a personalidade que o jogo pede, competitivo, e com mentalidade vencedora. Aquele uruguaio, bem uruguaio, peleador que vai voltar, vai recompor, vai disputar, vai lutar por cada bola. Não vai deixar o Flamengo ter liberdade. Não vai deixar o Flamengo ter facilidade em transição. Então, estou fechadaço, aço, 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 com a importância que o Canobio vai ter no time. Ainda não é aquele cara que me convence no último terço, vem melhorando. Mas se ele conseguir ajudar ofensivamente, por exemplo, como foi contra o Palmeiras, muita fé para o nosso galã. Número 9. Se o Atlético quiser ameaçar o gol do Santos, e não é do time Santos, é do goleiro. O Santos é até estranho esse confronto contra o Santos. Isso passa muito pelo Coelho, o cara do drible, o cara da finalização de média e longa distância, o cara que consegue criar espaços muito pela habilidade, o cara que gera muito jogo, o cara que tem capacidade de dar um passe, botar um companheiro na cara do gol. Cada vez eu sinto que o Coelho ocupa um papel mais importante com a camisa do Atlético e que aquela novela valiu pena demais, demais, demais. Número 10. Se a gente segurar o primeiro tempo, nosso banco tem a capacidade de tirar a intensidade da partida. O que eu quero dizer com isso? É um jogo para ser malandro, é um jogo para ser aquela velha história do clube mais argentino do Brasil. Então não adianta a gente também querer dar uma de machão. É segurar o primeiro tempo, picotar o segundo tempo, buscar uma, duas, três bolas. Eu acho que esse é um jogo muito condizente com o que o Atlético pode entregar. Não adianta querer ser o time que vai buscar algo que o contexto não oferece. A gente tem que se manter vivo, tem que pensar em estar vivo na baixada. e eu acho que tudo passa muito por aí. Deixa like, se inscreve no canal, comenta qual verdade você concordou mais, porque hoje é dia grande, hoje é dia de decisão.